Essa história que eu vou contar, foi feita pelo Guilherme Matan, meu amigo, então eu vou contar. Era uma vez, três, três crianças, uma chamada outra, outra chamada, duas são meninas, meninos, é o último, é uma menina, chama Amanda. E eles, mo, 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 morar, eles faziam o que eles contiam, para fazer eles brincarem, a sossegar. Um dia, eles se perderam, porque eles foram num lugar chamado Floresta. E eles se perderam, e daí, cada um ficou separado. O Guilherme Matan e a menina, encontrou o André, mas eles se encontraram, uma grossa, muito deliciosa. Era a seia, comida, doce, e eu tomei chiclete. E ele aí, eles comeriam, eles queriam, eles queriam, comerem a casa. Só que aí, daí, eles achavam sabe o que, sabe o que, sabe o que, uma bruxa. É, é, é uma bruxa, e essa bruxa, ela, 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 prendeu o André e o Guilherme Matan na gaiola. Depois, a bruxa, ela, 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 ela achou um plano secreto, de, de tentar libertar o Guilherme, até o André. Ela, ela foi, ela passou devagar e calmo, se escondeu da bruxa, pegou a chave, se escondida, pegou de dois, dentro de um vaso. Depois, ele, 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 pergumou o André, ela, só que tinha um penico. A bruxa Ela viu de lixo Ela foi alerta Enfim eu vou Abracadabora Só que aí Os três Tiraram A varinha Saiu No fogão da bruxa Aí depois sabe o que aconteceu? A varinha Que louco A varinha da bruxa E eles colocaram A bruxa A bruxa No fogo Depois Eles aprenderam Que não é Não pode fugir Sozinho Dentro do maturinho Sem maturinho Só joar tudo E Sim E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.